salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal toma aqui no brazuca city gta rp rapaziada cidades um cidade zumbi a cidade rp do paulinho e eu tô ouvindo barulho de helicóptero em tá pra esquerda aqui ó tô ouvindo barulho de helicóptero tá perto calma aí a esquerda tá pra frente aqui ó cadê lá na frente gente lá ó tem helicóptero cara olha olha gente olha só cara tá vindo helicóptero tem um helicóptero mesmo os caras armados lá em cima cara que uma facção bom dia meu parceiro bom mesmo olá pessoal que bacana cara que é circo olha só tem um helicóptero cara eu nunca vi aqui se eu fosse você não se afastava um pouquinho desse caminhão aí viu é o que que essa mulher tá falando que eu não entendi o meu parceiro que que aquele helicóptero tá voando eu vi ali de longe cara bonito demais a lá cara eu nunca tinha visto helicóptero a ver que lindo cara aí meu deus desculpa fazer querer o meu parceiro você não tá vendo eu falar com você não o cara que bonito esse helicóptero em nunca tinha visto um helicóptero achei muito bonito cara eu só tava passando aqui cara eu vi um helicóptero me perguntar achei bonito nunca vi um helicóptero não tá ouvindo barulho de lá da 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 praia lá pode querer fazer uma foto parabéns cara legal lá ele sabe virar olha o cara é bom mesmo o cara é piloto piloto é não é de quem deixa eu quero ver se os cara da conversa aqui gente nunca tinha vindo aqui não é a primeira vez aqui é o que acusa e acusa para esse japon Olha, meu parceiro, essa casa é bonita, vocês moram aí? Não, cara, aqui é um templo religioso, cara, um templo sagrado, aqui a gente faz várias orações, meditações, tá entendendo? Eu gosto de meditar também, eu gosto de meditar. Meditar é muito bom. Estão liberado, pode meter um louco no caminhão aí. Valeu. Nossa, comenda de sushi chegou! Pode tomar banho de piscina ali, na frente lá, ó. Lá na frente, a piscina é só o tamanho, o tamanho da piscina, senão quer te ajudar um, 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 um. Então tá bom, então tá bom. Meu Deus do céu. Falou, meu parceiro! Qualquer hora eu venho aí, eu vou ali, eu tenho... Vai lá, vai lá, vai lá, liberado. Eu não, eu vou ganhar de mar, maior, água. Pra mim tem que ser uma água grande. Tchau, pessoal! Tchau, vai com Deus! Falou! Na maciota, aqui nós vaza com estilo. Cara, o helicóptero voando, véi. Rapaz, os caras tá com o caminhão cheio de equipamento aí, eu tô azaraiando. Cara, já pensou eu dar um tiro nesse... Nesse... Pensou eu dar um tiro nesse helicóptero, véi? Oi, meu parceiro, tudo bom? Precisando de alguma coisa aí? Tô sim, cara. O quê? Tô ligando aqui pro Bruce, cara. Ah, pode parar, tamo junto. Não, falou. Ai, cara. Já pensou eu dar um tiro naquele helicóptero, véi? Será que eu acerto daqui? Acho que a bala nem chega daqui. Matar o piloto. Cara, eu vou arrumar pra minha cabeça, véi. Vou vazar. Vou vazar, rapaz. Vou arrumar minha cabeça, vou atirar no piloto ali, véi. Já pensou a merda que é você, véi? Arrumar pra cabeça. Olha o carrinho. Salve, meu consagrado! Esse carro é bonito, hein, cara. Gostei desse poçante lindo demais. Oi, meu truco. Tudo bom? Gostei. Gostei do carro, mano. Muito bonito. Parabéns. O senhor também é alegante, cara. Muito obrigado, cara. Gostei do elogio. Tamo junto. O que você faz aí na cidade? Ah, cara, eu sou... Eu não sei também. Eu fico por aí. Olha lá os palhaços brigando, olha. Você fica por aí fazendo o quê? Fazendo nada, cara. Eu não faço nada. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar na porrada lá. Você conhece algum deles? Conheço nada. Nem eu? Não, cara, vamos ver aqui. Vamos encostar ali. Obrigado. Ai, corre, cara. Corre, corre, corre. Não sei de nada. Não vi ninguém. Tenho nada a ver com ninguém. Eu não sei o que aconteceu. Polícia lá. Vocês viram a polícia, gente? Vocês viram a polícia? Passou lá pra ir lá no posto? Se a tropa do maté e nós só vale o que tem. Ah, não. Esse cara fica com música, velho. Meu Deus. Pô, rapaz. Perdão. Perdão. Bate no carro do cara ali, velho. Vambora, rapaziada. Vambora. É o cara de quatro ciclos ali. Meu Deus, a cidade tá uma loucura. O outro, zigue-zague, zigue-zague. O pessoal ali gosta de aprontar. Cara, eu vou ver se eu acho um veículo moscando, hein? E aí, meu... E aí, cara? Que doideira. Você viu? Atiraram no cara lá. Não foi eu não. Eu não. Não foi eu não. Mas... Foi você não, cara? Não, eu não. Mas apagaram o cara, hein? Eu não vi nada. Nem sei o que aconteceu. O que você faz na cidade aí, cara? Ladrão. É? Vamos roubar junto, então, cara? Ladrão. Vamos roubar junto? Vai engordar o seu carro aí, ó. Por quê? Você não gostou do meu carro? Ah, gostei, pô. Mas... Então vamos. Vamos lá. Vamos lá na praça. É o carro seu aí. É verdade, verdade. Ah, mas o seu não é não, né? Vamos lá na garagem lá atrás. Vamos ver o que esse cara aqui vai fazer da vida. Cara aleatório. Meu Deus, cara. Presta atenção. Pensou o cara que me deixa na mão, não vem? Me pegar? Mas cadê o cara? Cadê o cara, velho? Olha, parceira. Achei que você ia abandonar eu, hein? Bora lá. Vambora, cara. Abre o carro, cara. Vambora. Vambora, rapaz. Você furta veículos? É, vamos passar nos carros aí. Eu acho que esse carro não vai conseguir carregar nós dois, não. Eu peso um pouquinho. Eu cheguei hoje. Eu tava viajando em Narny. Hum, tá querendo fazer uma grana. É, eu vou ver se o meu amigo tá ali na parada. Boa, cara. Ele falou que tá randolando. Eu nem sei se ele tá mais ali, cara. Vambora. Vambora. Onde pinta o carro? Eita, tá batendo tudo pra mim aqui. Ó, helicóptero, helicóptero. Tá descaro ali. Tá descaro ali. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Eu vou pintar lá, rapaziada. Ah, eu também deixo pra vocês pintarem. Vai lá, Júnior. Não, não, não. Caralho. Não vai pintar não, cara. Fala aí, meu troço. Fala comigo, meu patrão. Tudo bom pra você? Graças a Deus. Aí, rapaziada. Você que é o comedor de coxinha? Depende do negócio, né, meu rei? Presentinho pra vocês aí, ó. Hum, eita porra. Hum, catiga de óleo de panela. Presentinho, presentinho. Vambora, cara. Você tem que fazer uma... Você tá falando que eu sou gordo? Você tá falando que eu sou gordo? Você tem que fazer uma cabelinha, cara. Vambora. Você não te pega, cara. Eu não sou gordo não, cara. É só ilusão de ótica. Hum, é... Entendi. Ah, nem vejo. Deixa eu fazer um negócio aqui, cara. Pera aí. Tá me incomodando aqui. Deixa eu ir no P1 aí, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Você tá falando que eu não sei dirigir? Que isso, cara? Você quer fazer o quê? Vamos dar uma rodada aqui na cidade, se a gente acha com a... Presca! Ó, deixa eu ir no P1. Deixa eu ir no P1. Eu sei os lugares. Deixa eu ir no P1. Deixa eu ir no P1. Eu sei os lugares aqui. Pera aí, pera aí. Papo 10. Tá aqui perto mesmo. Aqui perto mesmo. Aqui perto mesmo. Não, não, não. Aqui perto mesmo. Aguanta aí, aguanta aí. Aqui, aqui, aqui. Ah, ali não. Acho que não tem nada, não. Calma aí. Deixa eu ir aí. Você viu o Zona? Deixa eu ir no P1 aí. Eu sei os lugares aqui. Já manjado. Vai. Essa bosta vale nada, não, cara. Ah, mas se tiver aberto, vale, pô. Vale nada? Bixeira velha. Bora, cara. Agora você vai aprender aqui como que se age de verdade. Você sabe passar Lopik? É, lógico. Joga, mas no meu peito aí que você vai ver. Não sei se eu tenho aqui, nem não. Ali, antigamente, rapaziada. Aqui é das antigas. E sabe que ele fica um montão de veículo, hein? Esse cara geralmente guarda carro aqui, hein? Ixi, um monte. Que caraca, cara? Eu, hein? Seu carro capota fácil, é? Eita aí. Eita! Oba! Prezão de ajuda aí, meu parceiro. Desculpa aí, desculpa aí, rapaziada. Perdão, tô ruim da cabeça, cara. Desculpa aí, rapaziada. Meu parceiro. Pedi pro seu mecânico arrumar meu carro por ali mesmo. Ah, já foi, né? Já foi fazer o quê? Já foi, já foi, já foi. Deve ter bastante mecânico na cidade, porque o cara tá andando aí, ó. Pior que deve ter mesmo. Só faz tempo que eu não entro aqui, hein, cara? Tem uns 15 dias em Narn. Eita, nós. Tudo isso? Rapaziada, mandou contato aqui pra mim e eu tava fora. Aí é foda. Você é ladrão também? Poxa, só mesmo. Caraca, eu tenho que tirar o que tem aí, hein? Opa, tem um conhecido aqui, né? Calma aí. Opa! E aí, meu filho? Tá no anônimo por quê, maluco? Ah, e até hoje eu não tirei, cara. Você acredita? Eu aguardo com vocês, cara. Vocês me dão uma bala na cabeça, cara. Não, foi sem querer, cara. Parece que eu ia fazer isso. Me gravou uma bala. Não, nunca mais. Não, mas depois desse dia a gente ainda pulou de paraquedas, não pulou? Então, tá tudo de boa. Vamos não, vamos não. Desde aquele dia lá, tu não falou a gente mesmo. Falou, cara. Depois a gente pulou de paraquedas lá. Você não lembra, não? Doido, não lembro nada, não, filho. Eu, hein? Só quando é doido. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Tenta roubar lá. Vai logo. Vai logo. Vai logo. Tenta, tenta. Vai, cara. Meu Deus, você parece que não sabe. Vou lá no banco, então. Calma aí. O que eu quero fazer? Você tá fazendo o que, doido? Tô roubando, cara. Tô roubando. Eu destranquei o carro, mas o carro não destrancou, cara. O que é isso? Não tô entendendo, não, é? Ah, tá sucateado, então, pô. Você tá na onde? Acabei aqui. Ah, eu tô aqui na frente daquele banco central. Tem uns três carros moscando aqui. Deve ser tudo carro, né? Sucateado. Será? Eu vou tentar aqui de novo, cara. Ah, tenta aí. Você tem alguma coisa pra fazer? Nada. Só a rota que eu tenho que fazer aqui. Vou fazer uma merda. Agora eu ligo pra você. Eu vou tentar aqui. Fechou. Falou. Mas, rapaziada, será que é porque eu tava no telefone e não deu certo? Aí. Vou tentar de novo. Boa noite. Boa noite não. Já é de tarde, né? Eita, 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 eita. Eu, hein? É doido, cara? Oxi. Eu, hein? O que eu fiz pra você, cara? Puti. Ah, véi. Ai, 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 ai. É o cara, véi. Ô, meu parceiro. Vem cá. O que eu fiz pra você, cara? Ô. Eita. Eu, hein? Vem cá, cara. Vem aqui, cara. O que eu fiz pra você, cara? Oxi. Eu quero fazer pics. Ué, me falaram que tinha que vir no banco pra fazer pics, ué. Entra logo lá, faz seu pics lá. Ô, caiu, hein? Oxi. Mano, é banco central fechado, meu amigo. Eu não sabia, não vi nada, meu parceiro. Você acredita? Tá fechado, meu parceiro. O que nós vamos fazer uma baguncinha aqui, agora? Eita, nóis, hein? Ó, ó. Ave Maria. Cara, eu criei meu pics aqui. Você não quer testar, não? Manda uma dinheira aí só pra testar. Só pra ver se funciona. Tô quebrado, porra. Só pra ver se funciona, cara. Faz um... Ô, pessoal, faz um pics aí só pra ver se deu certo mesmo. 14. Ô, vai lá, pai. Vai lá, vai lá, vai lá. Falou, eu tô aí. Eu vou andar pela calçada da fama, que eu gosto de caminhar, morô? Falou, rapaziada. Valeu aí, hein? Gentileza, gera gentileza, hein? Gostei. Cara, eu ia roubar o banco. Eu tentei roubar o carro dos caras, velho. Foi andando de boa aqui, morô? Tranquilo. Certo, esses caras aí, rapaziada, no vídeo passado eu soquei balas dele. Ô, meu parceiro. Abre o carro. Tá com esse carro velho aqui, é? Peguei outro carro pra ele não desconfiar, maluco. Então vai lá, vai lá e arruma esse carro aqui que tá tudo bichado. Ô, cara, aí eu não deu certo, não. Quase. Marca aí, marca a mecânica lá. Uma mecânica... É... Aqui, marcado. Você pegou roubar o carro e não deu certo, cara? Deu não, cara. Você passou o lockpito e não foi, né? Não, mas eu acertei tudo. Os caras tão assaltando o banco ali? Tão mesmo. Aí tem um Miguel. Tão mesmo aí. Eu fui tentar de novo, eles apareciam. Eu falei que queria fazer criar pix. Eles queriam fazer o quê? Que eu queria criar um pix. Falaram que era no banco e criar pix. Eu queria criar um pix. Eles deixaram entrar lá pra criar o pix. Mas eu fingi só que criei e vazia. Mas os caras mandaram você vazar. Aham. Não viram eu tentando roubar, não. Falei, mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Vai aí na mecânica. Eita. É só guardar os mecânicos. Basta esse carro que ele é grande, tá? E aí, gordinho? Gordinho não, rapaz. Você respeita. Eu não sou gordo. Bolo louco. Se não for com a minha cara, você fala. Eu tenho gordofobia, mano. Foi mal. Tem gordofobia? Vou resolver essa gordofobia sua já já, tá? Pode ficar tranquilo que não vai resolver essa parada. Que isso, cara? Deixa você sair lá fora. Você tá chamando de quem é gordo. Vou mostrar pra você quem que é gordo. É, mano. Vou mostrar pra você quem que é gordo, tá? Vem cá. Vou mostrar pra você quem que é gordo lá fora. Pode deixar, pode deixar. E isso, eu vou te esperar, então. Quero ver se chamar o zô de gordo. Quero ver se chamar o zô de gordo. Seu magricelo. Arruma o carro aqui, cara. Quero ir embora. O cara tá me ofendendo aqui, ó. Tá mentindo, mano. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. O cara tá ofendendo eu aqui, ó. Estabelecimento mal organizado. O cara ofendendo aqui com preconceito. Gordo, guarda essa arma aí, seu cavalo. O cara tá me ofendendo aí, cara. O cara me ofendeu aí. Me chamou de gordo. Pronto. Bora. Esse carro é bonito, hein, cara. É, cara. 450 pilha é teu. Eu queria, você não quer dar ele pra mim, não? Não, cara. Esse carro aqui foi muito suor de roubo aí, cara. Não, mas acontece mesmo, ué. Dá pros outros assim, é legal. Você não entra faz 15 dias. Joga ele no meu peito aí na região. Aquele Fusqueta lá mesmo. Eu paguei 500 mil aqui lá, mano. Aqui lá vale. Eu compro esse seu, hein, cara. Fusqueta, paguei 500 mil. Sabe o lugar bom de roubar cá? Hum. Lá no HP. Mas lá não pode, ué. Claro que pode. Se tiver aberto, você rouba. Direto ao pé do carro ali. Cara, então é ladrão. Com as motinhas ali, não dá nada. Os assaltos ainda continuam tendo aqui na cidade? Continua mesmo. A partir das meia-noite? Acho que é. Não sei se esse carro tá turbinado, cara. Ah, cara, depois... Ih, cara, você vai vir aqui na faca, mano? Ih, cara, aqui é... Ih, caraca. O que você tem que fazer aqui, mano? Porra, bairro de piscina. Você é daqui, cara? Sou nada, bairro de piscina aqui. Cola aí. Tomar... Ai, meu Deus do céu, véi. Oi. Qual é, cara? Tomar um banho de piscina, mano. Eu sou seu amigo, quero seu bem. Fala comigo. Por que não? Tá falando que eu sou gordo? Tá falando que eu sou gordo? Tô entendendo você não, véi. Meu Deus do céu, cara. O boneco tudo bugado. Os caras ali... Os caras ali da... 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 Favela ali tá sendo treinada, cara. Lá na frente, ó. O cara ali. O cara, o cara. Boa noite. Mano. Tomando banho de piscina, só. Pegando um solzinho aí, pegando um solzinho aí. Tá esperando amanhecer, sair o sol. Pegar um solzinho no popô. Só pegando um solzinho, né? É, a mulher lá dali falou que pode ir banhar de piscina aí. Ela é uma loira. Ah, tá. Ó, abaiar aí pra vontade. Qual é o teu nome, pai? É o Zé. Ô, Taiga. Eu acho que ela não sabe meu nome, não. Mas ela falou que podia banhar de piscina. Você não tá no solzinho no popô aqui na cadeira? Eu tô esperando. Não, eu já tentei. A cadeira quebra aí, ó. Que isso, pô? Que autoestima é essa? Ah, é verdade. Fazer o quê, né? Tá na cadeira de pau, aguenta. E aí, olha lá, a cadeira lá dentro da piscina, ó. E agora a cadeira lá dentro. Ó, meu parceiro deixou eu, mas, meu Deus, agora fiquei de pé. Quer um veículo aí emprestado? Ô, cara, eu aceito, hein? Já que você oferece, poxa vida, hein? Agora que você ofereceu, eu aceito. Vai ter que arrumar. Jamais, jamais. Nem faço essas coisas. Uma relíquia ou você quer um veloz? Eu quero um que chama atenção. Então, tá bom. Deixa eu dar uma relíquia aí. Não chega lá perto da garagem, não se bem. Ah, pode pá, pode pá. É por causa do caminhão, gente. O caminhão deve estar cheio de coisa. Isso aí é show, hein, cara? Tem garagem aqui, é? Tem, tem, mas eu... Então deixa eu tirar o meu aí. Deixa eu tirar o meu aí. Isso é bonito, hein? Deixa eu tirar o meu aí. Eu tenho um carro igual dele, ele nem sabe. Aê, cara, isso aqui é bonito também. Chique. É isso? Mas tá tudo fudido já. Falou, meu parceiro. Falou, você tem dinheiro pra arrumar ele aí? Cara, eu acho que eu não tenho não. Eu sou meio pobre, sabe? Se eu quiser me dar... É, aceita, aceita. Com certeza, aceita. Faz a transferência aí. É fazendo o bem que a gente colhe o bem, né? É isso, gente. Gentileza gera gentileza, verdade. Quanto você tá precisando pra arrumar o carro? 200 mil. Será que ele vai dar? É 468 minha transferência, cara. Vou te dar 200 mil, você compra um carrinho melhor, tá? Ô, cara. Ô, eu vi um carro muito bonito ali, cara. Que custa 400. Não é querer ser abusado, não. Aí você tá sendo muito abusado. Tô sendo, desculpa, cara. Desculpa, é que eu vi um carro muito bonito. 468, cara. Ô, meu parceiro. Muito obrigado, hein, cara. Agradeço muito de coração, velho. Ô, tamo junto, cara. Ai, ganhamos a grana, cara. E aí, meu truto. Você deixou eu pra fora, ué? Não, fiote. Eu fui ali no HP só. Ah, tá. Vambora, vambora. Olha só, olha só. O Porsche não sai da minha frente. O cara me deu 200 mil, velho. Esse carro aqui é pra bagunça. Quais jogos? Rapaziada, eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui, rapaziada. Pra não ficar um vídeo muito grande, entendeu? Vamos partir esse vídeo em duas partes, gente. Pra não ficar um vídeo muito grande. Aí alguém é uns 200 mil, velho. Do nada. Vamos ver o que acontece aqui agora no próximo vídeo, né? Porque nos vídeos aqui é tudo aleatório, velho. Ninguém sabe o que faz, o que anda fazendo. Vamos meter bala em alguém, rapaziada. Só pra nós finalizar o vídeo com qualidade. Vamos, calma aí. Só pra terminar o vídeo daquele jeitinho, não é verdade? Vamos lá pra cima. Esse horário aqui o povo deve estar roubando. Certeza. O cara com a arma lá, você viu? O cara com a arma lá. Deu uma bala no cara, velho. Ele tava com a arma. Eita, nós. Eu tenho que pegar o cara sem querer. Meu Deus, gente. Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Que isso? Ah, sai daí. O outro. Meu Deus, cara. Desculpa, desculpa. O que que tá acontecendo, cara? Desculpa, gente. Perdão. Desculpa, desculpa, gente. Perdão. Rapaz, eu pelei todo mundo ali. Foi sem querer, gente. Foi sem querer, querendo. Ai. Olha só, bota uma parede na minha frente, cara. Que merda. É isso aí, rapaziada. O vídeozinho finalizado com sucesso pra dar aquele jeitão. O vídeozinho de qualidade, moro, rapaziada? É nóis. Tamo junto, hein? Tamo junto. Passinho de balé pra vocês. Só pra ficar de bom. Passinho de balé do gordo. Rapaz, o gordo mancha na coreografia. Tá achando o quê, rapaz? Falou, rapaziada? Tamo junto. Fui. Tá achando o gravo. E aí Tuba. Tuba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho